Sonho em Deus Inexplicável vão dizer com as nuvens Se for um lindo som apareceu Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroas sem espinhos Não há vitórias sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele estreia o tempo todo com você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando os sonhos em realidade Sonho em Deus Mesmo que o sol não brilhe mais Há esperanças das asas pra voar Por caminhos que te levarão ao pão Com arco-íris a vitória surgirá Tão inexplicável vão dizer com as nuvens Se for um lindo som apareceu Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroas sem espinhos Não há vitórias sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando os sonhos em realidade Ele tem as mãos que não se fecham Ele tem as mãos que não se fecham Ele guarda a sua vida Ele tem os olhos que te enxergam Mesmo no profundo abismo Ele é a luz que não se apaga Dissipando a escuridão Pareando os sonhos seus Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroas sem espinhos Não há vitórias sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando os sonhos em realidade